O tatuador Ronaldo Luiz Sinton Socar, conhecido como Hans, foi enterrado em Osasco, cidade natal, onde viveu por 43 anos. A namorada, muito abalada, e a cunhada dele, que ainda tinha um curativo no rosto por causa de uma facada, conversaram com a nossa equipe. As duas contam que todos estavam num bar onde vende cachorro-quente, quando foram surpreendidos por uma gangue, armada com tacos de madeira, punhal, faca e spray de pimenta. Quando a gente parou o carro, veio um pessoal que a gente nem viu de onde veio, já foi dando gás de pimenta na nossa cara e agredindo ele. Segundo a polícia, a briga aconteceu durante a madrugada e envolveu pelo menos nove homens suspeitos. Ronaldo teria sido confundido com um skinhead, por causa da jaqueta que estava vestindo, a de um grupo de motos que participava. Nós motocicletas andamos assim, né? Não tem nada a ver. E como ele tinha tatuagem na cabeça, essas coisas, então, e era careca, mas pode ver que tem muitos careca aqui. O tatuador, a namorada e um casal de amigos foram surpreendidos pelos homens, que seriam integrantes de um grupo punk, bem na porta deste bar. A briga generalizada só terminou perto da ponte da Avenida dos Autonomistas, aqui no centro de Osasco. Parte da briga foi registrada por uma câmera de segurança e mostra a chegada de dois carros perto da ponte. Um deles, dirigido pelo tatuador Ronaldo, que já estava ferido com golpes de faca. A namorada e a cunhada do tatuador correm. A gangue parte para cima das vítimas. A confusão continua perto dos carros. Até o momento, ninguém foi preso. A família do tatuador acredita em emboscada. Foi uma emboscada, porque eles estavam com taco de beisebol, com spray de pimenta, barras de ferro, arma branca, faca.